Oi! Seja bem-vindo ao canal da Gatacompa! Nesse vídeo você vai conhecer os modelos atuais de biquíni fio dental extremo. Deixe seu comentário no final do vídeo se você gostou ou não. O que você acha? Então cola em mim. Mas amorzinho, agora se inscreve no canal. Te amo! Pois é, meninas. O biquíni fio dental extremo está com tudo. Quando falo extremo, é extremo mesmo, tá? É aquela alcinha lateral bem fininha, minúscula, né? Transparente quase. E uma cortininha bem estreita, né? Na calcinha também. No Brasil, né gente? E esses biquínis é a cara da mulher brasileira ousada, né? E também pelas altas temperaturas, né? Nosso país é o mais procurado, né? Pra passar férias na praia. Não é à toa, né? Que o Brasil é procurado. Mas você já parou pra pensar, né? O que as mulheres usavam pra ir à praia antes do biquíni? A resposta não é o maior, tá? Algo bem complicado de imaginar, mas inicialmente o traje de banho feminino era uma roupa completa, né? Um vestido que cobria os joelhos e uma caçola aparente que chegava quase aos tornozeiros. Incluindo meias e sapatos também, tá? Mas tudo nessa vida, né? Evolui e na história, né? Na moda praia não poderia ser diferente. Com o passar dos anos, houve a necessidade de mudar, né? Esses trajes de banho. Sempre o primeiro abandonado, né? O uso das meias e sapatos, claro. Depois o vestido, né? Foi substituído por uma blusa. E eles começaram, né? A ser importados até chegar no primeiro maiô, bem diferente de como conhecemos hoje, né? O primeiro maiô da história, da moda praia, né? Mais parecia um macaquinho, né? E era super ousado pra época, né? Começaram a ser usados em meados da década de 20 e se popularizaram nos anos 30. Mas o biquíni só surgiu realmente no século XX, tá? Uma das invenções, né? Mais, assim, importantes desse século, eu diria. O biquíni foi inventado, né? Por um estilista francês chamado Louis Rosolte, né? O primeiro traje de banho do mundo foi criado em 1946 e causou um escândalo, sendo até condenado, né? Pelas autoridades religiosas e proibido em muitos países. Mas o novo formato do biquíni pra 2021 traz consigo um grande poder de sedução, né? E muito mais ousadia. É extremamente fino e quase sem tecido. Inclusive, alguns looks são usados, né? As alças do sutiã colocadas por baixo do braço, né? Estilo tomara que caia, assim que elas estão usando. Outros modelos vêm com um forro na cor da pele, pra cobrir mais, né? A parte inferior e um fio no bumbum, né? Pra dar mais segurança, né? E não haver risco de torar. Até porque nem tem modelos, né? Que não cobrem nada mesmo, né? Só um pedacinho, né? De tecido e são bem frágeis mesmo. Na parte inferior, vale tudo, né? O que valoriza o seu corpo, né? Seis, quartos, pedem uma sustentação maior, né? Melhor pra o seu conforto, né? E ficar bem na praia, né? Ou piscina. Por isso, são boas pedidas, né? Sutiãs com bojo, né? Ou ainda frente única, né? Com amarração, né? No pescoço, pra oferecer mais sustentação, né? Aos seios. O modelo cortininha é o mais usado pra compor a parte de cima, né? Do fio dental extremo, né? Esse é o mais, esse modelo é o mais usado. Fica bem sensual, né? Valoriza tanto os seios pequenos quanto os seios médios. Lógico que pra usar um biquinho extremo, assim, né? O ideal é estar com o corpo malhado, né? Barriguinha tanquinho, né? Fica lindo. Mas se você for gata fofa com os sais, né? Ou mesmo só tem uma barriguinha, né? Não fica bem, né? Com esse biquinho, vamos concordar, né? Até porque não vai dar nem pra ver as alcinhas laterais. Porque vai se esconder, né? Nas voltas da barriga, né? Isso se não estourar, né? Não se arrebentar. Porque fica bem frágil, né? São apenas fios bem finhos. Sem falar que tem modelo, né? De calcinha que mal cobre, né? A genitália. O pequeno fio dental extremo possui 7 centímetros na parte da frente e 6 centímetros na parte de trás da calcinha. O top, cortininha, né? Com 10 centímetros na base de triângulo, né? Ele pode ser com ou sem forno interno, né? E o tamanho G, o maior, equivale a manequim 42 ao 44. Então, se você usar mais que essa numeração, não vai conseguir, né? No mercado só se mandar fazer um, o que não é tão difícil, né? De ser copiado, não é verdade? Apesar de ser um fio, né? Tem vários modelos de fio dental, tá? Como, por exemplo, esse micro de biquíni, né? Ele é fio dental porque o modelo fica entre as nádegas, mas não é tão pequeno assim. Forma um V, né? Na parte de trás, mas parece com uma calcinha, né? Muito cavada. Mas ainda é comportadozinho, né? Ele não é tão extremo. E é preferência, né? Das brasileiras porque deixa uma marquinha de sol mais charmosa, né? É mais confortável também para uso diário, né? E o ar dela também, a parte baixa do biquíni vai até em cima, né? Na cintura mesmo. É um dos modelos mais queridos dos Estados Unidos e Europa, que preferem modelos com mais segurança, né? Por aqui, a cintura baixa impera no mercado, né? As brasileiras preferem a cintura baixa. E tem o modelo fininha, né? Esse modelo, a parte da frente, né? Dobra em uma pequena franjinha, né? Deixando mais da virilha à amostra. É conhecido por proporcionar um bronze uniforme e deixar uma marca fininha. Lembra bastante, né? Um tapa sexo de tão discreto, né? E por isso é comumente usado em seções de bronzeamento artificiais, né? Os de lacinho, as laterais da calcinha, né? Do modelo, se fecham com um laço popular no Brasil porque o biquíni lacinho é um dos mais queridos aqui, né? E bem confortável também. Para ter mais segurança, né? Só dar um nó, né? Antes de fazer um lacinho, né? E tem o modelo fio, né? Esse fio na parte de trás, apenas, né? Um fio realmente indo até a parte da frente com um modelo semelhante, né? A um tapa sexo. É conhecido por sua sensualidade, né? E não deixa a marca grande, né? No bronze. Mas é preciso saber que ele deve incomodar, né? Um pouco no uso, né? Diário. Infelizmente, este é o modelo, né? De dar moda pra é lindo, ousado, valorize o corpo, mas pode destruir o visual se você não está em forma, tá? Quem não tem o mundo pra cima, tem estrias e manchas, deve evitar. Toda parte de trás do corpo fica em evidência, né? E os detalhes, por piores que sejam, vão ser evidenciados, né? Se a pele não está em dia, né? Parta pra os modelos tradicionais mesmo, os modelos com alças mais largas, né? E cavadinhos no bumbum, fica bem sexo e não deforma o corpo, né? De um andar de frutusais, por exemplo. E até porque ainda tem muitos lugares onde não se permite usar, né? São considerados inapropriados, né? Com direito à multa por atentado a cordão. Como, por exemplo, no ano de 2019, né? Uma turista de Taiwan foi multada, né? No equivalente de 206 reais, né? Por frequentar a popular uma praia das Filipinas com um biquíni, um fio dental estranho, né? Foi considerada inapropriada. Ela classificou como uma forma de arte, mas virou atração, né? Se era isso que ela queria, os modelos chegam a posar pra eles e foi sucesso, mas foi reprovado, né? O fio dental é perfeito pra quem quer realmente seduzir, seja na praia, né? Ou na piscina, né? Ou uma ocasião que a vermida, né? Acentua as partes mais sensíveis do corpo. O biquíni fio dental sempre indicado pras magrinhas e comedidas, né? Em dia, mas não as magrinhas demais também, né? Mulheres com bunda reta também não ficam bacana, né? Com esse biquíni. Nem com macho, com um bumbum cheio, grande demais. Porque a peça não fica em evidência, né? Sensualizando em excesso, né? Nem pouco, nem muito, né? Mas na medida certa. Ou seja, tem que ter um corpo, eu diria, perfeito pra usar um biquíni desse fio dental sempre. Entendeu? Então fica de... Eu vou ficando por aqui. Deixe o meu comentário, se você gostou. Dá a sua opinião. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.